E aí, galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é MegaNikBang. Em mais um vídeo de Clube Penguin, o segundo, né? Mostrando uma novidade que o Clube Penguin adicionou na ConsorChange que eu achei ótima, essencial, porque senão a ConsorChange ia ficar aquela coisa, a dor ia morrer e você não ganhava nada. Aí você pode doar de duas maneiras. Primeiro é doando nos... Tem alguns lugarzinhos que tem um potezinho escrito Coins4Change. Lá você clica, aí tem a quantidade de moedas que você pode ganhar. E tem de um outro jeito, que é com esses biscoitos que são feitos na padaria. É, não me diga. São feitos... Ah, não vou falar. São feitos lá na casa da minha avó, né? Tô brincando, sou na padaria. Não, não me diga. Mas, você comprando um biscoito, você pode ficar igual esses pinguins azuis aí, eles estão com o biscoito nevasca. Quando você come ele, você vira um pinguim de gelo. Eu não sei, eu acho que é pinguim de gelado o nome, não sei. Aí, você vira um pinguim de gelado. Ah, não, não, não. Pera aí, gente. Eu vou pausar o vídeo e espantar uma garota que vive atrapalhando os meus vídeos. Pronto, pessoal. Voltei. Essa Lulu Souza, cara, ela enche o saco. Você tem noção? Ela tem quatro pinguins. Eu acho que isso é hacker. Mas, ó, eu já encontrei Lulu Souza 1. Ela tem mais quatro. Tem o Lulu Souza, Lulu Souza 1, Lulu Souza 2, Lulu Souza 3, Lulu Souza 4. Tudo tá igualzinho, a mesma roupa, mesmo tudo. Ou isso é bug, mas um bug bem maldito. Ou isso é um belo de um hacker. Ou ela tem vários PCs e que enchem o meu saco. Porque não pode, gente. Fica me seguindo. É um saco isso. Mas, voltando aqui ao assunto do vídeo. Você pode comprar esses biscoitos. Você vai doar cem moedas virtuais para o Consumer Change. Ó, eu vou me transformar no biscoito nevasca. Que é um... Eu vou explicar cada um, né? Mas, o primeiro nevasca é um pinguim. Você vira um pinguim de gelo. E aí, você pode congelar todos. Para descongelar, é só a pessoa andar, né? Você pode congelar. E quando você dança ou assina, faz legais. E aí, a gente pergunta. Para qual caso eu quero doar? Eu quero para fornecer assistência médica. Porque foi o que eu menos doei. Eu doei 5 mil moedas para proteger o planeta. Aí, vai aparecer essa tela. Você doou 100 moedas para fornecer assistência médica. Aí, você clica em transformar. Que aí, você vai se transformar num pinguim. A transformação dura 10 minutos. Aí, ó. Eu vou mostrar o meu pinguim. Ele fica sem roupa, né? Mas, é só por 10 minutos, ó. Viu que maneiro fica? E olha. O nevasca e o biscoito de Renafo. São só para assinantes. Mas, não assinantes podem só de carrinho. Os assinantes podem... Tudo! Viu, ó. Quando você taca uma bola de neve em algum pinguim, você congela. O pinguim. Esse pinguim, ele vai ficar congelado. Peraí, pessoal. Eu não vou fazer tudo, não. Eu só vou... Eu só tô querendo explicar... Essas novidades aí. As salas ficaram bem legais. Eu não vou fazer no vídeo, porque senão o vídeo vai demorar... Ó. Vou congelar o pinguim. Só não vou fazer as salas no vídeo, porque vai demorar demais. Vai demorar muito. E aí, vocês não vão ver nenhuma novidade. Congelei. Ele, quando ele andar, vai... É... Descongelar. E como vocês podem ver, o símbolo do biscoito tá desaparecendo. Isso significa que eu já gastei algum tempo do biscoito, né? Porque o biscoito tem a duração de 10 minutos, ó. Já gastei um minuto. E aí, quando desaparecer o símbolo do biscoito por completo, é que eu não tenho mais tempo. Tem o biscoito Renuffel, que quando você come ele, você vira um Puffel Renner. Né? E também, o último, que é um carrinho. Que você vira um pequeno carrinho. Pessoal, por favor, doe para com a Sword Change. Eu imploro. Porque, assim, você está ajudando. Alguém, qualquer parte do mundo. E assim, nós teremos um futuro, uma terra bem melhor. Valeu, pessoal. E esse vídeo fica por aqui. Confiram mais vídeos no Megane BR 2. E, pessoal. Hoje, eu vou gravar mais um vídeo. Só que não vai ser de Clube Penguin. Vai ser de Minecraft. Mostrando minha skin. Minha skin, não. É... É, me mostrando no Minecraft, né? Como eu sou... Essas coisas assim. E esse vídeo fica por aqui. Mais vídeos você encontra no canal Megane BR 2. E esse vídeo fica por aqui.